Foi o começo da história da gente, né, Fernando? Eu me lembro ainda garoto, bem garoto. Essa história que eu vou contar vem ao encontro de tudo aquilo que a gente tem perseguido, buscado a vida inteira, que é a história da afinação. E a afinidade que existe entre as pessoas, as tribos, as amizades, enfim. Eu queria mostrar o meu trabalho e acordei, belo dia, e comentei em casa, comentei com minha mãe. Essa noite sonhei com o Fernando Faro. Foi com você mesmo que eu sonhei. Aí ela disse, toma café e vai lá. Vai à televisão procurá-lo. Passei a mão no meu violão. Geralmente lá na casa musical era bonito porque o Faro tinha uma coisa assim. A casa musical, ele ficava lá em cima. E ele sempre teve um jeito muito interessante que ele ficava pousado na cadeira, não é? Assim, geralmente as pessoas se sentam na cadeira. Ele ficava pousado, os dois pés. Essa coisa do nordestino, não é? Assim, ele tem essa coisa em cima da cadeira, assim, no calcanhar. E depois daquela coisa, eu fui intuitivamente, fui entrando, não tinha ninguém. Praticamente ninguém. Aí fui entrando, ele estava sentadinho lá na sala, como se estivesse me esperando, não é? Falei, opa, eu vim mostrar umas músicas. E ele estava pensativo, não é? Assim, peguei o violão e fiz o seguinte. Quem olhar para o fundo do poço Quem olhar para o fundo do poço Vai ter Quem se olhar dos pés ao pescoço Quem se olhar dos pés à cabeça Vai ver Tudo é tão simples Que tudo é tão claro Tão claro Vai ver Quem passar por cima do muro Quem passar por cima do muro Vai ter Quem passar por cima do muro Quem passar por cima do muro Vai ver Que tudo é profundo Que tudo é tão simples Que tudo é tão simples Tão simples Vai ver Essa música no fundo do poço É o tema preferido do meu irmão Cícero Quem passar por cima do muro Vai ver Vai ser Que tudo é tão claro Vai ser Que tudo é profundo Que tudo é profundo Profundo Vai ver Quem passar por cima do mundo Vai ser, vai ser Vai ser, vai ser Vai ser, vai ser Então, essa música, na verdade, é o primeiro tema meu Eu era, tinha essa coisa, já essa ligação Quando garoto, as leituras minhas, assim Krishnamurti, aquelas coisas todas que a gente gostava, né? Continuo gostando, com certeza, muito mais E, então, foi o primeiro tema meu, assim Devia ter quantos anos, não me lembro, assim Era quase E acabou sendo o meu carro-chefe Virou tema da novela O Hospital da Televisão Tupi Direção do Walter Avancini E pelas mãos de uma pessoa Que, durante esses anos todos Tem sido responsável por vários artistas, assim Eu sou suspeito para falar do Faro Porque ele tem essa coisa meio de um extraterrestre mesmo, assim Sempre teve, né? E muito suspeito mesmo Por ser até mesmo meu padrinho, né? De casamento Mas penso que eu esquecia De... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?